Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Nós estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio brasileiro. Eu sou o jornalista Eduardo Amaral e nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, vamos trazer muitas informações para você. A gente vai falar sobre o crédito rural, modalidade que já supera R$ 174 bilhões contratados. Destaque ainda para o seguro rural, a legislação no campo e, claro, a previsão do tempo e as cotações do mercado. Você sabe que lá no portal AgroLink estão as principais notícias do agro nacional. É lá que você vai encontrar as melhores análises de mercado, a previsão completa do tempo, as cotações das principais culturas, além, é claro, de entrevistas e reportagens exclusivas. Passe lá em www.agrolink.com.br e saiba que o Tocantins vai exportar limão tai chi para o Chile. O estado possui uma unidade produtora apta a vender a fruta ao exterior. Já no Paraná, a colheita de soja chega a 15% da área. Nesta semana, as condições da lavoura se mantiveram em relação à semana passada, com 31% delas apresentando condições ruins. Já o Rio Grande do Sul está reduzindo os estoques de trigo. E ainda no Rio Grande do Sul, um incêndio, uma exportadora de vacaria, atingiu 70 mil caixas de maçã. Mesmo assim, a empresa garante que a compra e as entregas não foram afetadas. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E a gente abre o programa de hoje falando sobre crédito rural. É que em sete meses, as contratações da modalidade já somam R$ 174 bilhões, como nos conta o repórter Sérgio Pastor. As contratações totais do crédito rural atingiram R$ 174 bilhões no acumulado de sete meses da safra 2021-2022, o que representa uma elevação de 31% em relação ao mesmo período da safra passada. Destaca-se o aumento de 69% no crédito de comercialização, sobretudo para milho, soja e café, em função de aumento de preços e ampliação de estoques pelas empresas consumidoras. As demais finalidades apresentaram crescimento nas contratações de 31% no custeio, 25% na industrialização e 21% no investimento. Em julho de 2021 e janeiro de 2022, o valor das contratações realizadas por pequenos, médios e grandes produtores foram de R$ 23 bilhões e R$ 200 milhões no Pronamp, R$ 28 bilhões e R$ 100 milhões no Pronaf e R$ 122 bilhões e R$ 700 milhões para os demais produtores. Os números estão no balanço do desempenho do crédito rural, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O diretor de Crédito e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, Wilson Vard Araújo, destacou a importância do crédito ter se dado para o pequeno e médio produtor. O mais relevante é que esse crescimento está se dando em todos os segmentos, capitaneado tem o custeio, o investimento, o crédito, a comercialização, talvez pelos níveis, os preços de produto. E aí quando você vai também por categoria de produtor, pequeno amparado pelo Pronaf, o grande, o médio amparado pelo Pronamp e os demais produtores, todos tiveram uma demanda bastante forte na tomada do crédito. No caso do custeio, esse crescimento não foi apenas em valor de contrato, mas também em número de operações, o que é muito bom, né? Do total de R$ 90,8 bilhões de recursos equalizáveis para a safra 2021-2022, o saldo disponível no final de janeiro de 2022 é de R$ 27,5 bilhões. Obrigado pelas informações e do crédito rural, a gente vai falar sobre política rural, mais especificamente sobre o seguro da área. Aqui no Senado, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CRA, está pedindo um reforço orçamentário para destinar justamente ao seguro rural. O repórter Bruno Lourenço nos traz os detalhes. O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Sir Gurgax, disse que recebeu reclamações de produtores de que não havia mais seguro rural para as culturas do milho e da soja. O senador do PDT de Rondônia afirmou que com as dificuldades climáticas enfrentadas atualmente, com o fenômeno laninha, seca no sul e excesso de chuvas agora no sudeste e centro-oeste, o agricultor não pode ficar desamparado. Nesse momento de crise econômica e sanitária, em que a agricultura é afetada pelas adversidades climáticas, apelamos ao governo federal para que estenda sua mão ao agricultor, para que ele possa trabalhar com segurança e continuar produzindo alimentos para a mesa dos brasileiros e também para a exportação, contribuindo assim para o superávit da nossa balança comercial. A SegurGax colocou a comissão à disposição de governo e produtores para buscar soluções para o seguro rural. E anunciou que a CRA retoma já nesta semana em Cascavel, no Paraná, a participação em feiras agropecuárias pelo país. Os eventos servem para debater propostas e aproximar o Senado do setor. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Obrigado pelas informações e da política rural. A gente fala sobre legislação do agronegócio. A gente fala agora com o sócio fundador da Passos e Estica Advogados Associados e professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, André Ricardo Passos de Souza, para comentar um pouco as mudanças na legislação no ano passado e as perspectivas de mudança para este ano. André Ricardo, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. E bem, ao longo do ano passado, nós tivemos algumas alterações na legislação voltada ao agronegócio. Quais os impactos para os produtores com estas mudanças? Ao longo do ano de 2021, tivemos várias mudanças significativas na legislação ligada ao agronegócio. Dentre as questões mais importantes, podemos citar a chegada do Fiagro, a chegada da CPR verde a partir de 1º de outubro, a resolução do Banco Central que regulamentou a questão da emissão das CPRs eletrônicas e os registros eletrônicos dessas CPRs nos órgãos registradores regulados pelo Banco Central do Brasil, de modo a desburocratizar o financiamento do agronegócio. E na questão da regularização fundiária, a gente teve um julgamento muito relevante no Supremo, que foi pedido vista, não continuou, mas que deve determinar os rumos da regularização fundiária para o futuro por conta de projetos de lei, principalmente, tanto na Câmara quanto no Senado, que se propuseram a regulamentar a questão. E quais os impactos para o produtor dessas mudanças? Muito impacto, mais liquidez, mais oferta de crédito, mais segurança jurídica. E um dos temas mais recorrentes durante 2021 foi a questão fundiária. O que mudou para os produtores poderem regularizar as suas terras? A questão da regularização fundiária foi muito importante no ano de 2021, porque com a regularização fundiária, obviamente, teremos segurança jurídica. E ao termo segurança jurídica, principalmente com os novos instrumentos para o financiamento do agronegócio, como o FIAgroterras, por exemplo, que pode financiar a aquisição de propriedades imobiliárias para os produtores rurais. E também a questão envolvendo as cédulas rurais e as CPRs com garantias em terras e com emissão eletrônica, registros em cartórios e tudo mais, faz com que as questões que foram tratadas no ano de 2021. Principalmente as questões em torno de regularização fundiária, provocadas através de uma discussão no Supremo Tribunal Federal, encampadas pelo Congresso Nacional para fim de resolução e finalização dessas questões, como a legislação própria para tanto, faz com que os produtores rurais olhem para essa questão com muito carinho, porque essa questão será fundamental para a obtenção de recursos financeiros para o financiamento e, lógico, segurança jurídica no campo, para fomentar as vendas dos produtores através do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que fala em preservação ambiental e que abre as portas do mercado internacional para muitos dos produtores rurais brasileiros e muitos dos produtos brasileiros. Bom, André Ricardo, foram aprovadas também leis ligadas à liberação de recursos. do ponto de vista legal, como está o acesso ao crédito por parte dos produtores? No âmbito da liberação de recursos financeiros, as mudanças havidas no ano de 2020 com a lei do agro, incrementadas em 2021 com a emissão efetiva e o funcionamento da lei do agro através da emissão das CPRs digitais ou CPRs eletrônicas e a chegada do FIAGRO, da CPR verde, funcionam como novos veículos para atração de recursos financeiros para o agronegócio, fazendo com que muitos recursos financeiros que iam ser investidos pelo mercado financeiro de capitais em outros setores sejam carreados e fossem carreados efetivamente ao agronegócio. Só em termos de CPRs registradas no novo sistema eletrônico, na B3 e nas demais registradoras, foram contabilizados mais de 100 bilhões em recursos. Os FIAGROs, que até o final do ano representavam uma parcela significativa de recursos investidos e de emissões. E as CPRs verdes, cujo lançamento em outubro de 2021 aponta para uma chegada de recursos ao agronegócio de cerca de 30 bilhões no primeiro ano de utilização desse instrumento. Então, esses instrumentos facilitam o crédito ao produtor rural. E, óbvio, o Plano Safra segue essa linha, ofertando esses recursos e reconhecendo a existência desses instrumentos para a oferta desses recursos ao produtor rural, para fazer com que o dinheiro chegue no campo. E, André Ricardo, que mudanças na legislação o setor do agronegócio ainda espera? O produtor rural espera para 2022 uma maior utilização desses novos instrumentos, uma maturação da legislação e da regulação desses novos instrumentos, como, por exemplo, a CPR verde, que é de outubro de 2021, mas que remete a novas possibilidades de emissões a partir de CPRs de matas nativas, de métricas de captura de carbono, de métricas de biodiversidade, de métrica de proteção a nascentes e outros impactos ambientais. O que vem em 2022 provavelmente é uma maior regulação dessas questões, uma maior regulação do FIAGRO, que, a partir de 2021, passou a ser regulado pela CVM, mas ainda de forma experimental, nas palavras do próprio órgão, ou seja, a regulação deve sofrer mudanças e deve se acoplar, se amoldar às operações efetivamente, melhorar bastante essa chegada de recursos para o produtor rural. E a questão fundiária deve ser regulada pelo Senado, pelo Congresso Nacional, trazendo mais segurança jurídica ao campo e trazendo uma facilidade do produtor rural obter empréstimos, obter garantias, entregar as suas terras em garantias, sem que isso represente qualquer ameaça ao produtor rural da plena utilização da propriedade e ao credor em relação à rigidez das suas garantias. E isso é o que se espera para 2022. Este, então, é o André Ricardo Passos de Souza, professor da Fundação Getúlio Vargas e também sócio fundador do Passos e Estica Advogados Associados. A gente segue em frente agora e vai falar com ele, Gabriel Luan Rodrigues, que, direto do portal Agrotempo, nos traz a previsão completa para o fim de semana. Muito bom dia, Gabriel! Olá, Eduardo! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá! Nesta quinta-feira, quem domina o tempo é o corredor de umidade na faixa central do país, também conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul. E, novamente, vamos ter um dia mais chuvoso, desde o Pará até o Rio de Janeiro. São esperadas chuvas volumosas sobre o Nordeste do Mato Grosso, Goiás e também na faixa central de Minas Gerais. Essas chuvas podem superar a marca dos 50 milímetros pontualmente e atrapalhar os trabalhos de campo em alguns momentos. As instabilidades também aumentam sobre o Mato Piba e Leste do Nordeste. As chuvas podem ser localmente fortes sobre o Maranhão e Piauí e ocorrer de forma esparça entre o Leste e Baiano até o Sul do Ceará. Há também, Eduardo, a possibilidade do retorno de algumas instabilidades sobre Santa Catarina, inclusive com alguns índices de instabilidade apontando para condições de granizo isolado, porém, na forma de pancadas isoladas com baixos volumes previstos. Nas demais áreas do país, especialmente entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e também no Rio Grande do Sul, o domínio será de tempo seco. E atenção para a baixa umidade na metade oeste do Rio Grande do Sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Bom, Eduardo, fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Obrigado pelas informações. Agora a gente fala sobre um novo programa do portal AgroLink. Trata-se do Talk Show A Voz do Mercado, programa que trará convidados para debaterem os principais assuntos do agronegócio brasileiro. A primeira edição acontece no dia 15 de fevereiro, na próxima terça-feira, e tratará sobre o cenário da macroeconomia e os seus impactos sobre o agro na perspectiva 2022-2023. Os convidados para esta primeira edição são o diretor de regulação do Banco Central do Brasil, Otávio Damaso, e o economista-chefe da Necton Corretora de Valores e mestre em economia política pela PUC São Paulo, André Perfeito. O Talk Show A Voz do Mercado será apresentado pela especialista em novas mídias, jornalista com atuação em agronegócio e economia, Suelen Farias. E junto com ela estará Ivan Vedekin, que é consultor e autor de livros sobre mercados e formulação de políticas para o agronegócio. E ele comentou como será a sua participação e como será o Talk Show A Voz do Mercado. Eu sou Ivan Vedekin, engenheiro agrônomo, especializado em economia agrícola, autor de livros, consultor, fui secretário de política agrícola e especialmente um apaixonado pelo agronegócio brasileiro. Quero contar para vocês do primeiro programa do projeto AgroLink, A Voz do Mercado. Nós vamos estar discutindo com o diretor do Banco Central, um grande economista brasileiro também. Quais são os cenários da economia mundial, os seus impactos sobre a economia agrícola brasileira, a questão do mercado interno, a competitividade das exportações, que depende de juros, de câmbio. E esse debate vai estar de olho em traçar para o produtor rural e para os agentes das cadeias produtivas do agronegócio um cenário de planejamento para que eles possam se programar para as perspectivas da safra 2022, 2023, que os produtores já estão aí tocando a sua vida de olho no futuro. Vamos tratar do financiamento, dos desafios e oportunidades, tudo isso dentro de uma linguagem concisa, objetiva, um debate organizado. Vamos conversar com quem entende, que conhece o presente e está descortinando o futuro à nossa frente. Fique do nosso lado, juntos seremos A Voz do Mercado. Esse, então, Ivan Vedequim, um dos apresentadores do talk show A Voz do Mercado, que estreia no próximo dia 15 de fevereiro. Amanhã, sexta-feira, é a vez da Suelen Farias falar um pouco mais sobre o programa, que você pode acompanhar a partir das 7 horas da próxima terça-feira pelo portal AgroLink e também pelo YouTube. Então, você tem dois encontros marcados conosco. O primeiro, lembrando, amanhã, Suelen Farias conta tudo sobre como será o novo talk show do portal AgroLink. E na terça-feira, a partir das 19 horas, está convidado a acompanhar a primeira edição deste talk show, que será transmitido pelo portal AgroLink e pelo YouTube. A gente agora vai encerrar o programa, mas antes de mais nada, trazemos as cotações atualizadas da soja. A saca de 60 quilos da oleaginosa está sendo negociada a R$ 204,00 na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Em Cascavel, no Paraná, R$ 195,00. Em Bebedouro, São Paulo, também R$ 195,00 é o preço pago pela saca de 60 quilos da soja. Já em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o valor pago é de R$ 189,00. R$ 183,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 183,00, também o mesmo preço pago em Rio Verde e Goiás. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 176,00. E em Balsas, no Maranhão, o menor valor pago pela saca, R$ 177,00. E com as atualizações da soja, a gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã com muito mais informações sobre o agronegócio brasileiro. Até lá!